Aí Marcelão, ó O que é que eu faço aí? Pô, foda que tu tinha que tirar lá essa porra aqui Tá gravando o que tu tá falando também, tá? Te liga É, você não fala besteira Não, pode falar palavrão, só não pode falar da família Aí, ó Tira de lá agora O sol É assim, fica ruim? É que o sol, ó A não ser que eu bata mesmo com o sol, entendeu? Show É isso, prestou Porra, massa Tu pode botar teu celular aqui, pô, acho que ele cabe aí Aí, ó A paisagem de Atlanta lá no fundo Show É, Abrado, o que a gente leva da vida é só isso aí E é o que eu procuro curtir mais, Marcelo É que é só o que a gente leva da vida é isso aí Sempre digo isso, meu irmão Sempre digo isso De resto, meu irmão, fica tudo aí É Dinheiro, canudo, emprego Tudo Tudo A vida é tão curta, né, Abrado? Demais, bicho Quando você vê, passou Imaginaria que eu ia estar aqui na América Uns 43 anos de idade Tudo acontece De uma forma que a gente não imagina Não espera Será que algumas pessoas não se liguem nisso Que a vida passa muito rápido Tem muita gente que não liga, bicho E quando vê, se arrepende tanto, bicho Do que deixou de fazer É, eu vi até uma matéria De um De um Fizeram uma Tipo uma enquete, né Uma Um Asilo de De Milionário Milionário Aham Asilo para milionário Aí Ficavam lá Que os Filhos não cuidavam Ficavam sozinhos Mas Asilo tudo de luz Fizeram uma pesquisa lá 86% Dos Dos velhos Solitários Que estavam lá Tinham se arrependidos De ter trabalhado muito Pois é, cara Eu acho o seguinte Eu jogado tanto dinheiro Para os filhos É E os filhos Estavam milionários E botando eles No asilo É, isso é que é foda Sabe o que é que eu fiz, Marcelo? Eu cheguei aqui Aos 29 anos de idade Quando eu percebi Que não ia ficar milionário Porque a gente fica Naquela ilusão De, ah, a América Vai deixar o cara milionário Deixa, velho Mas é Deixa em qualquer parte do mundo É É sorte Ou Ou Safadeza Não existe esse negócio Do cara dizer assim, não Eu vou batalhar honestamente E crescer honestamente Hoje eu não acredito mais nisso não Mas Porque os tempos são outros Entendeu? Hoje tem muita bandidagem Tem muita falcatrua Para o cara Crescer rapidamente Entendeu? Se for honestamente O cara vai levar muito tempo Também da vida E não vai viver Não vai viver Vai ficar rico Mas não vai viver Tá entendendo? Então O que você vai fazer Vai ficar para a herança O que é que eu fiz? Eu prefiro viver E peguei um seguro Fiz um seguro de vida Que Eu pago todo mês Uma boladinha E Tá aí Vamos lá A hora que eu fumo embora Fica de herança E o que eu construí também Se não for muita coisa Ou pouca coisa Vai ficar de herança Aí cara Eu acho que você tem que dar a base Meu filho Passou para a Universidade Federal Estava pensando em vir para cá Mas não vem mais Passou para a Universidade Federal O que ele tinha vontade de fazer Então E O que eu pude dar a ele Foi isso Uma boa educação Paguei bons colégios Durante um bom tempo E hoje É Com ele, brother Pois é, cara Se ele vai ser daqui para frente É com ele E Se a gente puder Se eu puder deixar Muita coisa É deixar Mas É Não adianta Não, não adianta não Não vai gostar menos Ou mais de você Porque você Tem que fazer o O básico A obrigação Que é Uma boa educação É uma boa educação E agora vai seguir o caminho dele E eu estou novo ainda Para seguir o meu Entendeu? Exato Esse é o problema A gente vai ficando velho Marcelo E Você Como é que se diz? Cada um fala por si Eu não estou velho não Não Velho na idade Eu parei com Eu tenho os 46 Mas eu me sinto com 20 Faz tempo que eu me sinto com 20 Você acha que eu parei nos 20 Mesmo e pronto Eu faço Eu faço Eu também não cheguei nos 40 Não Está vendo? Estou nos 20 e pouco É Pois é A minha mente não vai envelhecer jamais 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 A minha vai parar em 20 E eu quero Quero parar mesmo em 20 E pronto Acabou Entendeu? Porra vida É isso aí É curtição Saber curtir com inteligência Com Não sei se ela vai passar Tem que entrar aqui Está à direita Espera aí Cadê a porra da saída Ah, está ali É a direita Aqui Eu estou escutando o ronco da minha moto No retorno do teu microfone Puta merda Essa porra faz muito barulho mesmo Caralho Mas é cara Eu também sou da seguinte Opinião Que Eu vejo Até maluco Largo Tela aí Largar tudo Brasil Se fica pra cá Vamos pra esquerda Não, pra direita Perdão Pra direita Pra direita E esquerda lá no sinal Mas é aquilo É qualidade de vida Entendeu? Aqui Plana tarde Você poder dar um rolézão desse de moto Sem poder se preocupar Sem precisar se preocupar Com ninguém Perdi duas motos no Brasil Não Marcelo Uma eu recuperei Outra eu tomei na bunda Até agora Não recuperei Em 2013 Você vai fazer quatro anos Isso Bora Rala pra cacete Pra conseguir as coisas Pro vagabundo vir Enfiar o revólver na tua cara E levar Marcelo A gente anda de madrugada aqui Pode ficar parado no sinal Não tem problema Vai dar mais No meu estado Não é cara É Porra Lá no rio É arrastão É Porra Cansei Brás Cansei Olha que paraíso Esse aqui Dia desse Dia lindo Beautiful day Brás Filho do caralho Porra Eu nem estou sentindo tanto frio assim não Está gostoso Não Está bom Graças a Deus Meu irmão Graças a Deus Está acabando o inverno E o carioca Traz o calor Para essa terra Brás Ainda bem Caralho Pior É muito amor Que a gente tem no coração Traz com a gente O calor do Rio de Janeiro Aí poder dar uma olhada Na paisagem maravilhosa Dessa Sem se preocupar Sem ir Sem ser saudade Porra Eu não quero ver Brasil é bom para caralho Mas para visitar Meu irmão O lugar para morar é isso aqui Pois é Tem um ditadozinho Que diz o seguinte Brasil é bom Mas é uma merda Mas é bom para visitar É E aqui é bom E aqui é uma merda Mas é bom Discordo não Acho que isso seja uma merda Não Acho que isso aqui é muito bom É Vai Tem os seus lados negativos Também Tudo mais vida nele Nada assim Só Jesus Ele sempre senta De resto Tudo vai ter um ponto crítico Uma falha Uma visão Negativa da coisa A gente vai entrar aqui A direita Pô O Bluetooth Sem mais nem menos Pegou Pô É essa É uma coisa de louco Isso A gente vai pegar Isso aqui é Abaixo do Parkway A gente vai pegar A 75 A esquerda Lá na frente Aí eu vou te levar Lá no Alatuna Lake Onde a gente Curte De Jet Ski Aí tu vai achar Massa Deixa eles ir Deixa eles ir Deixa eles ir A preferência é deles Caraca Esse Que eu estou escutando No meu Retorno Aqui é A minha moto Pipocando Nossa Senhora Vai ver o áudio Como é que vai ficar A primeira parte do vídeo que eu fiz, a gente vindo, não tem o teu áudio, o Bluetooth não tinha conectado. Vem pro meu lado esquerdo, Marcelo, diminui mais, e tu sofre menos também, a gente que diminuiu mais, diminuiu porra, diferença do caralho, isso aí construíram em menos de dois meses, três meses, rapaz, deu um rolhazão de bike aqui no outro dia, viu com o de Paula aqui, deu um rolhazão, fumo lá na montanha, desceu, mas rodamos aí por trás, fez dois meses isso, tinha porrada de lojas que no outro dia eu passei aqui, não tinha, muito rápido, é rápido, é rápido, dinheiro mesmo, é, e você pode ver, não tem burocracia, é tudo loja velho, parou, então é tudo loja, Marcelo, se você olhar direitinho, porra, tá todas elas abertas, porra, quer dizer, não tem burocracia feito aí no Brasil que você abre a loja, né? Ah, não tem comparação, né? Porra, até abre a, tem que abrir a loja pra esperar a inspeção de bombeiro, inspeção da, da disse, inspeção daquilo, inspeção da puta que pariu, velho, o que eu acho engraçado é que aqui também tem burocracia, tem, mas é rápida, é rápida, exatamente. Marcelo, eu abri minha firma no mesmo dia, porra, num dia só, abri minha firma e, e, uma firma que eu ia colocar e no outro dia eu fui lá e desisti, sabe uma coisa? Fui lá e fechei a firma, no outro dia, um dia eu abri, outro dia eu fui e fechei, e outra, eles não me perguntaram porquê, você acredita, velho? Na verdade eu não fechei, eu coloquei, a gente chama, a gente chama, você sabe o que é hold, né? Colocar ela em espera, tá lá, velho, coloquei em espera e tá lá, a hora que eu quiser voltar lá, eu não preciso pagar de novo, eu só vou pagar uma, uma multa zinha, que ele, acho que é 25 dólares e, bota ativa de novo. Tá parada, né, Brando? Entendeu? Que eu tava pensando em vender carro e tal, aí eu tinha colocado uma, uma firma de carro, né? Aí eu digo, sabe uma coisa, momento nem agora, aí deu uma parada. Mas quem sabe um dia volta aí, vamos ver. O ruim é a ida da 75 aí, que a gente vai pegar lá pra cima, isso vai ser um trânsito da porra, bicho, na highway. Deus queira que não, bicho, Deus queira que esteja andando. Pelo amor de Deus. Foi aqui que o Júnior comprou o carro dele, ó, CarMax. Ó, foi. Essa loja aqui do lado direito, CarMax, CarMax. E o Christian comprou o dele aí, ó. Tá, aqui eu já vi. Tá parada também, né, cara? Porra, no Brasil, pra você fazer uma, uma revisão do teu carro, meu irmão, tem que marcar, agendar, deixar o carro uma semana pra beber. Não, aqui também tem que marcar. Porra, tu viu o que o cara fez? O cara fez, bicho? Nossa, velho. Porra, mas ó, eu vi, eu... Não, mas agendamento aqui é rápido, você agenda num dia, eu acho que no outro, tá, pode vir trazer, né? Nesse dia aqui, aqui, o Christian ligou de manhã, porque acendeu uma luz lá no painel. A gente trabalhou o dia inteiro, chegou aqui, era quatro horas da tarde, o cara falou assim, não, pode deixar, quatro horas da tarde, pode ir lanchar, daqui umas uma hora e meia, se eu volto. Porra, deu 11, 5 e 25, o cara ligou pra gente, a gente tava ali no steak, shake, aí ligaram pra gente, pode vir, tá pronto. Foi o tempo da gente tomar um milkshake, com medo, jogar uma conversa fora e andando daqui até lá, o negócio ficou pronto. Pois é, velho. É, ontem é parada. Eu comprei uma avalanche em 2007, zero. Aí, com seis meses, ela pifou a transmissão, defeito de fábrica. Aí, isso era sete horas da manhã. Deu pra mim chegar com ela aí, sabe? Aí, eu cheguei com ela aí, eles me deram outra caminhonete, peguei meu trailer e fui trabalhar. Quando foi meio dia, eles ligaram pra mim, Li, pode vir buscar o carro, tá pronto. Pra trocar a transmissão, velho. Aham, tá fora, bota a roda, né? É. Mas, engraçado, é que eles já tinham a transmissão aí, parece que eles já estavam sabendo, velho. Tá entendendo? Que, geralmente, você tem que ordenar, né? Pra entrar à esquerda aí, pega a faixa da esquerda, já. Então, tem coisa assim que a gente olha assim e fala, puta merda, bicho. Os caras são foda mesmo. 75 Norte aqui, ó. Pô, senão tava aberto, fio, vai. Ah, não, tá piscando amarelo pra eles. Cara, aqui também tem moto, ó. Símbolo da Suzuki ali em cima. Ixi, a bateria da minha câmera já vai embora. Ruim dessa, dessa, dessa minha câmera, que é ela ligada no Bluetooth com o microfone, então, só dá pra fazer duas filmagens longas. Ou, senão, as cinco filmagenzinhas de dez minutos cada uma. Não sei se tu escutou ela dizer que tava a bateria baixa. Escutou aí? Não. Então, só dá pra mim escutar. Bora. Olha o trânsito. Ali. Oi. Onde é que faz o curso aqui pra helicóptero, de pilotos de helicóptero? Que eu tô vendo ali o alivio, eu tô pra te perguntar aí, eu esqueço. Tem aqui e tem na, no Chambler, onde o Vitor fez. Lá na 285, lá em cima. Era, tava fechado, pô. Qual é a saída que a gente vai sair? 277. É, 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 é bizirro só aqui, essa, esse, essa partezinha aqui. Passou da 273, já é mais rápido. Bom, deixa eu falar aqui com a galera A bateria vai cair Então vocês vão acompanhando o vídeo aí galera Até acabar o vídeo Acabou, foi porque a bateria acabou Não pode pegar o corredor né Marcelo Ah porra, que merda Aqui é foda né velho É isso mesmo Você como homem da lei sabe mais do que eu Tem que andar na linha aqui velho Ah pera Ah pera Fora na manha Tu andar com a galera aqui um ano velho Puta que pariu meu irmão Tu vai ficar doido Eita bicho, os caras são muito doidos Se quiser pegar a faixa do meio aí a hora que der brecha É coisa, agora Agora Tchau Justiça Tchau Amém. Tais em que marcha? Tais em que marcha? Tais em que marcha? Não entendi. Tais em que marcha? Tô na última. Tô na terceira, velho. A repete tá lá embaixo. Bora. Tá vendo aqui? É a saída que Cristian morava. 273. E ele dizia que não tinha trânsito. Eita bicho. Turbulência da porra, velho. E aí, camboide Youtube. A porra da bateria acabou, velho. E aí, findou que a gente veio no lago. Esqueci de finalizar o vídeo no lago. Mas aí eu tô explicando aqui que... Estamos indo embora. Me mostrar aí o Alatuna Lay que é Marcelo. No inverno. Que programa retado. É bonito. Mas é porque é bonito no inverno. Ele fica seco. Vai pra esquerda Marcelo. Vai pra esquerda. Que aí o barulho diminui. Cheirinho de lenha queimando. É. Espetáculo isso aqui, meu irmão. Já tá há quanto tempo aqui, Marcelo? Quatro meses. Quatro meses, velho. Quatro meses. Vai fazer quatro meses sexta-feira. Pois é. Passar rápido, lembrando. Véi, tu vai... Daqui a cinco anos, tu vai falar pra mim. Vai dizer assim, porra, parece que foi ontem. É verdade. Eu tô com 17 anos. Vou fazer 17 anos aqui. Tem hora que eu me pego assim, dizendo, porra, parece que foi ontem, velho. Claro que eu já tô acostumado aqui, entendeu? Mas você... Se pega nas lembranças assim, porra, parece que foi ontem. Bora. A vida é curta, velho. É. Demais, velho. Olha o louco, pedindo caramba. Vai já! Ahahahah! Vou botar... Vou botar a gordinha na garupa aqui, meu irmão. Vai empilando daqui, mano. Ahahahah! Essa porra, meu irmão, ali. Isso é capacete, porra. Tá doido, velho. Ahahahah! Essa porra aqui é a moto, caralho, não é carreta não Carregar essa carga toda não dá É o país de gordo, né cara? Pois é, bicho Porra, não dá pra entender, eu não consigo entender como é que as pessoas conseguem chegar naquele estágio ali A mulher da Obama tentou, né velho? Bom, porra, lugar desse, você pode andar na bicicleta, pode andar, é pra tudo quanto é canto Sem ser assaltado Porra Tu viu, a moto da gente ficou ali, as motos ficaram ali de bobeira Porra Ninguém mexeu porra nenhuma, capacete e tudo lá Claro, a gente não pode deixar as motos de bobeira no centro de Atlanta É, tem os lugares, né? É, tem os lugares, aqui tá de boa, porra Mas o Brasil, porra, você não pode deixar nada aí, canto nenhum de bobeira É foda Eu digo que aqui você tem, tem partes, tem quadras de tênis pra caralho Tudo lugar aí, é um lugar que te incentiva ao esporte É, porra, até eu corri, eu compro o tênis, vai correr, meu irmão Eu tava andando de bike aqui no outro dia, uma rua igual a essa aqui Porra, eu tava na direita, o cara foi lá na contramão pra poder Não passar perto de mim É No Brasil eu vou te, só falta de jogar na calçada A pista começa aqui, por exemplo Quase não tem acostamento Tu vai andando aqui, o cara vai andando atrás de tu Não passa você não Não, não passa, velho Tem que ter respeito Tem que ter a porra da visão no outro lado, lá pra jogar na contramão pra não passar nem perto de você Ou seja, é um país que as pessoas são educadas a respeitar o esporte Exatamente, velho Entendeu? E porra, como é que pode ter tanto nego gordo nessa porra? Ah, tomar no cu é muita preguiça, meu irmão Aí fala, ah, porque é o país do hambúrguer, da pizza Mas isso é Se quiser comer saudável, aqui também você come Tem uma porrada de lugar aqui pra comer saudável Mas é a geração, Marcelo, da década de 90 pra cá, entendeu? Ah, meu irmão Foi a geração, velho, só É um país de gordos Você veio muito gordos nessa porra aqui Mas foi dos anos 90 pra cá A direita, eu acho que eu vou gerar Em frente, em frente Deixa ele sair aí e bora Lá na frente, a direita Não, cara, eu não consigo entender não Como é que nego consegue ficar Porra, eu fiquei Já emagreci 4 quilos aqui É, mas Porque quando eu cheguei Tava querendo experimentar de tudo Aí Experimentei Beleza Deu uma engordadinha legal Sentir que tava Quando eu só tava Pra ficar apertado, meu irmão Ó, vamos voltar Pra treinar Vamos voltar pra fechar a bota Dá um último, meu irmão Tem que ter voção de vontade, né, velho Pega a faixa da esquerda Pega a faixa da esquerda Esquerda de novo aí Pega a faixa da esquerda Souf 75 Souf 75 Sim, Souf 75 É bom, porra, que rolêzinho gostoso, mano, que dia maravilhoso, só agradecer ao Papai do Céu, que nos dá a dádiva de poder estar com saúde. Amanhã tem mais, amanhã eu tô de bobeira também. Amanhã, se não for trabalhar amanhã, a gente pode ir pra mais longe. Amorou. A gente vai pra Helen. Pô, é homem. Aí, é mais longe. Amorou. 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 Cara, fingiu que ia pra lá e não foi, pô. Como foi a faixa da esquerda aí? Tá com frio, Marcelo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, o rolêzinho foi bom, né, bicho? Vem para a minha esquerda. Vem para a minha esquerda. Vem para a Marcela. Vem para a minha esquerda. Vem para a minha esquerda. O que passou agora foi uma galera da porra, bicho, para a savana, velho, de moto. Onde é isso? É, 400 e pouquinhas milhas daqui, é, são, é, é, não, é, 400 e pouca aí de volta, né, são 4 horas e meia indo e 4 horas e meia voltando. Caralho, é um monte de chão. Aí foi, foi passeio da porra, velho, eu queria ter ido, mas não dava não, velho. Na próxima. Mas, mas, galerão? Foi, foi umas 15, 20 motos, eu acho, mais ou menos. Delego, vai chutado ou vai no sapatinho? Não, dá para, dá, tem que ir no sapatinho, né, bicho? Mas, tem hora que é tão legal assim, que não tem cruzamento, os caras dão uma chutadinha. Não pode ir também o tempo todo, 150, 130, 140 milhas, não, tem que dar uma aliviada. A média é 90, né, a galera anda em 90, 100, 90, quando tem muita gente andando. Você não pode andar também muito devagar, não, senão você atrapalha o trânsito, entendeu? Claro. Que é, vira um, vira um tremião, né? Aquela galera grande andando, aí vira um, vira um trem. Todo mundo em fila. Aqui a gente não pode pegar a porra do corredor, então se fode, velho, tudinho. Ah, o Saide. É, Saide Neto. Posso filmar muito não, senão a turma vai pegar o telefone ali e começar a ligar para ele. Eita, velho. A turma lá do Brasil vai ficar ligando para ele, para pedir emprego ele aqui. É de onde ele? Recife. Recife? Aham. Armando Neto. Cabra safado. Eu chamo ele de cadena. Eu fico escutando o retorno da minha moto no bluetooth aqui, velho. Porra, pipocando blá 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 blá. E a parada do evento de moto que vai ter? É só em março, né? É só em março. Tem dois, né? É um agora, acho que é um em março e outro em abril. Três e outro em outubro. Edinho me marcou num lá no Facebook. Foi? Ah, voltou lá e eu curti. Ah, vai ter um agora, tem uma corrida, né? A gente vai para a corrida. Vamos lá para a corrida. Quando é? É em abril. Mas a corrida é coisa grande. É o moto, é... Moto América. É corrida dos profissas mesmo. Vamos ficar bapeia, velho. O evento é grande. Quanto é que é um grado? Acho que é 70 dólares, 60 dólares, alguma coisa assim. Não me lembra. Primeira. Não, não é caro não, porra. Não é feito MotoGP não, mas... Tem uma estrutura da porra. Você pode conversar com os pilotos e tudo mais. Esse ano eu vou de moto. Vai estar calorzinho, né? Vai, porra. Vai estar calorzão, velho. Abriu, né, velho? É. Eu vou contigo até a casa de Christian. Ah, beleza. Vou até encerrar o vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar gigante pra caramba. Aí, Marcelo, dá um abraço aí. Manda um abraço aí pra galera lá do Brasil. Valeu. Geral. Geral do Brasil aí, ó. Geral do Brasil. Especial pra bachada Fluminense, Rio de Janeiro. Malandro, como já dizia o Rapa, malandro da bachada é em terra.